A nação 4x4 levantou poeira na etapa de Ribeirão Preto do Mitsubishi Motorsports. Com o piso muito seco e escorregadio, a prova teve muitos desafios e agradou aos competidores. Um show de habilidades, olha só! A nação 4x4 levantou poeira na etapa de Ribeirão Preto do Mitsubishi Motorsports. Com o piso seco e escorregadio, a prova teve desafios de sobra, que garantiram muita diversão nas três categorias que fazem parte do rali. Largando do centro de eventos Taiwan, os competidores partiram rumo às trilhas ao redor das cidades de Ribeirão Preto, Cravinhos e São Simão. O percurso passou por canaviais e trechos de reflorestamento, que garantiram um belo visual para a etapa. Faltando apenas uma etapa para o encerramento da temporada 2016, as categorias Turismo e Graduados estão em aberto. Qualquer detalhe pode definir os grandes campeões do Mitsubishi Motorsports. Na graduado, a vitória veio em família. Otávio e Alainz, pai e filho, subiram ao lugar mais alto do pódio. Eles explicaram que o piso estava muito seco e escorregadio, o que tornou a prova muito prazerosa para os pilotos. Agora, eles vão para a última etapa, na briga por mais uma vitória. Já na turismo, a vitória ficou por conta da dupla de amigas Sandra Dias e Minai Miaute. Elas correram algumas provas na Mitsubishi Cup, onde o que importa é a velocidade e em outros ralis. E gostaram de fazer rali de regularidade também, viu? Onde aprendeu muito sobre navegação. Na turismo light, os vencedores foram Fernando Freneda e Benito Lopes. A dupla conquistou sua primeira vitória no rali e ainda destacou o contato com a natureza, onde as trilhas são sempre bonitas e apresentam belos lugares próximos das cidades. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsports será a final da temporada Nordeste, na capital do estado da Paraíba, João Pessoa, no dia 5 de novembro. No Sudeste, a nação 4x4 volta a se reunir em Campos do Jordão, São Paulo, no dia 26 de novembro, para a última etapa de 2016. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho